Oi abelhinha, hoje eu vim aqui mexer nas minhas orquídeas e quero conversar com você a respeito desse calorão que tá a gente já tá no verão e as orquídeas sofrem muito com isso, por dois motivos ou sofrem que nem as minhas aqui que pegaram bastante sol e eu tava sem aguar elas eu achei que elas iam pegar chuva pendurada onde elas estavam, mas a chuva não chegou a molhar os vasos então algumas ficaram bem sofridinhas aqui, eu já vou te mostrar ou a maioria das vezes elas sofrem por excesso de água você já reparou que a maioria das orquídeas sempre tem fungo ou tem algum tipo de bactéria nas folhas? sabe por que isso? Por causa do excesso de água justamente porque como elas ficam com as raízes assim expostas sempre a gente fica achando que nunca tá molhando o suficiente e vai e molha de novo, vai e molha de novo então no vídeo de hoje eu vou te contar 6 dicas pra você ter uma rega perfeita pras tuas orquídeas a primeira dica que eu quero te dar é da frequência como eu tava falando, a frequência ela é muito importante porque você fica... você reparou o substrato da orquídea ele tem muito essas cascas de pinos, às vezes casca de coco e o que acontece é que se você ficar regando com muita frequência ficar regando direto, essas casquinhas elas ficam úmidas e elas não secam, você não vai dar tempo de secar aqui é que vai começar o fungo que vai passar pras raízes da tua orquídea que vai acabar mostrando nas folhas fungo ou bactéria que pode acabar levando a tua orquídea a morrer até agora, outra dica, número 2, que a 1 já me leva pra 2, né? que é o teste do palito às vezes eu falo, fico insistindo no teste do palito mas, às vezes vocês fazem, às vezes não ó aqui o meu palitinho de churrasco acabei de tirar dessa orquídea daqui por quê? o teste do palito é a melhor coisa você coloca o palitinho, deixa ele ali um pouco espera 2, 3 minutos quando você tira, se realmente você sentir que o palito porque na orquídea você não vai ver tanto palito sujo mas se você sentir que o palito não está úmido já está na hora de você regar novamente a sua orquídea o teste do palito não tem erro nas outras plantas, eu gosto de fazer o teste do palito em todas, né? porque nas outras plantas você vê se vai sair sujo o palito ou não na orquídea, como não tem tanta terra a não ser nessa daqui, por exemplo que eu planto com bastante substrato você coloca o palito, espera um pouquinho e tira 2, 3 minutos é o suficiente se o palito estiver úmido, você não rega espera mais um pouco, segura a ansiedade não rega, mesmo que esteja calor porque ela precisa realmente estar seca lá dentro a casquinha de coco, a casquinha de pinos, não importa ela precisa secar se ela não secar, ela vai continuar úmida e umidade em cima de umidade junto com o calor ela vai dando fungo, ela vai dando mofo e isso vai apodrecer as raízes da tua planta se ela estiver úmida, você não rega se ela estiver sequinha, você rega em abundância que é a nossa terceira dica a rega em abundância quando você for regar deixa eu pegar aqui no regador está com um pouquinho de água mas quando você for regar tenta não regar essa minha orquídea, olha o que aconteceu com ela por falta de rega isso daqui é desidratação olha como eu falo pra vocês aqui comigo, a jardinagem é sincera eu cuido das minhas plantas junto com vocês então eu não tinha mexido nas orquídeas eu estou fazendo esse vídeo mexendo nas minhas orquídeas e mostrando o que está acontecendo porque eu penso que a maioria de vocês pode acontecer a mesma coisa também então eu estou aqui fazendo junto isso daqui é desidratação quando eu falo pra você que fica enrugada que fica aparecendo assim os vincos mais fortes isso daqui é a desidratação então essa daqui não adianta você chegar e ficar molhando o substrato dela só porque ela vai precisar de um cuidado mais intensivo e esta daqui ó essa pegou sol nessas folhas daqui ela não está desidratada, tá vendo? essas folhas eu vou ter que tirar elas e dar um cuidadinho deixa eu dar uma olhada porque quando a folha está assim ó tá vendo? eu vou tirar completamente e vou continuar cuidando dela normal tá? porque não dá pra aproveitar nada quando só está um queimadinho nas pontas e tal eu até deixo porque se a maior parte da folha está verde ela ainda tem condições de ajudar a nutrir a planta com clorofila, com a fotosíntese se não, se está muito amarela a folha eu já tiro porque é melhor assim vamos ver aqui essa daqui ela não chega a estar desidratada ela está precisando de água então é um vaso que está aberto eu vou molhar aqui em cima pra você observar tenta não molhar as folhas da orquídea molha o substrato em abundância quando eu falo abundância ó começou a escorrer por baixo tá vendo? deixa continua molhando continua porque tem que estar totalmente bem molhado tá? e essa foi a nossa terceira dica que é a rega em abundância não tenha medo de regar as suas orquídeas não regue as folhas dela a orquídea gosta e é a maior hidratação não só das orquídeas mas de todas as plantas é pelas raízes então você rega com abundância nas raízes tá? não tenha medo o que mata as orquídeas e até as outras plantas é a frequência e não a quantidade quando você regar rega com abundância você espera quando estiver bem seca você rega novamente e eu não posso falar pra você que vai ser uma vez por semana ou duas vezes por semana porque vai depender da tua cidade do teu país da região que você tá vai depender se o clima tá muito seco se tá mais úmido então você tem que aprender a sentir as suas plantas e eu mesmo com toda a prática que eu tenho eu não abro mão do teste do palito a minha dica número 5 com abelhinha pra você que gosta de ter as suas orquídeas floridas dentro de casa porque quando elas estão com bastante flores você pode deixar e a gente até gosta de deixar dentro de casa desde que tenha bastante iluminação né? só que por favor não coloca pratinho embaixo se por um acaso você tiver que colocar o pratinho pra regar elas você deixa né? já o pratinho rega bem depois que escorrer a água você pega o pratinho e joga fora essa água por dois motivos não só pela dengue mas porque se a água ficar parada no pratinho o substrato ele vai absorver aquela água novamente e as raízes vão ficar úmidas e a gente não quer isso a gente quer que ela vá secando naturalmente que me leva pra última dica que é a número 6 que é justamente regar preferência pra regar as orquídeas e as outras plantas em geral também pela manhã rega bastante pela manhã cedo porque elas vão ter o dia todo pra aquela água ir evaporando e elas poderem se hidratar bem se você regar elas à noite elas vão passar muito tempo úmidas e aí de manhã elas vão estar já bem úmidas e vai pegar o sol da manhã com as raízes com um substrato muito úmido isso não é legal pras plantas a dica número 6 é a rega pela manhã outra coisa que eu quero te contar abelhinha que eu vou fazer pra você um vídeo especial sobre a UTI das orquídeas aonde eu vou estar cuidando dessa minha orquídea daqui que está desidratada e daquelas orquídeas que estão lá no fundo tem umas orquídeas lá no fundo abelhinha que eu vou já já te mostrar que um amigo nosso que mora numa chácara já estava vindo aqui pra Santos e caiu da casca de uma árvore um monte de orquídeas e elas estão bem detonadas bem machucadas mas eu não quero desperdiçar agora elas estão sem flor mas quando elas estavam com flor é uma flor roxa é uma orquídea sem bidion são lindas muito bonitas e estava natural nas árvores e caiu e ele me trouxe e eu vou fazer essa UTI esse vídeo da UTI junto com você pra poder ver o que eu consigo salvar delas e o que eu consigo hidratar e mostrar como faz a hidratação dessas plantas espero que você tenha gostado do vídeo de hoje eu vou molhar aqui o que dá pra molhar e já vou preparar o vídeo da UTI um beijo fica com Deus e aí ó ó ó ó ó ó Tchau, tchau.